Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buldogames na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje vamos falar de Dragon Age, ou seja, a gente não fala muito de Dragon Age aqui no canal, mas vamos falar que Dragon Age não deveria ter sido anunciado tão cedo. É, ele vai falar por que, Cardia, por que? Vocês vão saber, vocês vão saber. Bom, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode ser esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeos pra ninguém. Então, bora lá! Bom, guys, um artigo novo feito pela Venture Beast, ele sugere que a BioWare já sabia que as coisas não sairiam como planejado com o Enter. É, eu acho que nada mais que qualquer outra pessoa, além daquele que fez o jogo, vai saber realmente dos problemas que o jogo tem. É como se tu faz um dever de casa e sabe que o seu dever de casa tá uma bosta. Vamos falar que o dever de casa, ele deveria dizer que teria 30 páginas. Tu faz 16 páginas muito bem feitas, muito bem feitas. Só que a regra era que ele tivesse que ter 30 páginas. E onde estão as 14 páginas? Não importa se as 16 páginas estão bem feitas, como pra mim a jogabilidade de Enter é muito boa, a gameplay é muito fluida. Eu acho que tem um monte de coisa boa no Enter, mas ele não está completo. É isso que a gente tem discutido nos últimos dias. Então, a BioWare sabia que isso iria, assim, gerar um puta de um rebuliço para com a comunidade do jogo. E segundo o artigo da Venture Beast, o novo Dragon Age, supostamente Dragon Age 4, não deveria ter sido anunciado tão cedo durante o The Games Awards 2018. De acordo com o site, a BioWare já sabia que a Endem provavelmente não entregaria o prometido. E já vinha se movimentando para atenuar os impactos. Uma dessas formas seria, obviamente, lançar iscas para sua apaixonada fanbase. A gente sabe que Dragon Age é sensacional, o último Dragon Age ganhou o The Games Awards e totalmente merecido. É, como eu disse, a BioWare já fez muita coisa boa. E é claro que ela tem fãs por causa disso, isso aí tu não tenha dúvida. Porém, brincar com fã, cara, é algo perigoso, ok? Do mesmo jeito que brincaram com os fãs vendendo a história de Endem ter 10 anos de conteúdo, hoje eu não sei se eu acredito nisso, porque, putz, porra, esse jogo vai ter que aguentar paulada pra cacete, mano, pra ter 10 anos de conteúdo. É, eu adoro o Endem, mas não sei se eu vejo isso. Entendeu mais? Não sei. E aí eles pegam e falam agora que vão botar o Dragon Age. Cara, isso me dá medo, véi. Isso me dá medo. A BioWare pode estar botando, queimando cartucho aí e se fudendo muito. É, mas o efeito já tá meio que... quase que não fica de pé mais. É, o Endem tomou uma saraivada de surra aí agora. Vai fuder com o Dragon Age também, pô? Pelo amor de Deus. O texto revela que a equipe forçou a Electronic Arts a promover um teaser de Dragon Age. O relacionamento na editora, entre a editora e o estúdio, é apontado como desgastado diante das últimas situações presenciadas pelos jogos. Aí eles citam novamente o artigo da Kotaku, né, aquele negócio. Segundo o artigo da Kotaku, a má administração, falta de direção de divisão e o declínio de saúde mental da equipe foram obstáculos para a BioWare na produção de Endem. Consequentemente, o anúncio de um novo Dragon Age poderia soprar novos ventos. Bom, a equipe fala a respeito disso tudo, a respeito de que a BioWare literalmente usou o Dragon Age para tentar tapar o sol com a peneira em relação ao Endem, mas eu vou dar a minha opinião, cara. A gente sabe que já parte da equipe que trabalhou no Endem já está no Dragon Age. A gente sabe que o Dragon Age, ele promete ser um Dragon Age totalmente diferente dos demais Dragon Age. Ele não promete ser daquele estilo, um RPG classicão como ele era antigamente. Ele teria um sistema online também, muita coisa assim de estilo. Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos, com muita honestidade, se a BioWare não mudar o jeito dela trabalhar, não só quando eu digo a entrega do resultado final para os fãs, mas sim com os funcionários dela, se ela não mudar esse jeito dela trabalhar, cara. Primeiro que não vai ter funcionário no mundo que queira trabalhar com eles. Segundo que sim, a EA, dependendo do momento, ela vai sim olhar o que a BioWare está fazendo. Tá ok? Ela vai sim olhar. Quando eu digo, ai, a EA não vai fechar a BioWare, eu falo a curto prazo. Ano que vem, não. A EA não vai fechar a BioWare. Depois do ano que vem, não. Mas a EA pode sim começar a dificultar a vida da BioWare aí, cara. Pode começar a dificultar. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nesse momento, cara, é algo preocupante. Mas é algo preocupante. Porque nessa relação EA e todas as outras empresas que produzem jogos pra eles, a EA sempre é que tá errada, cara. A EA sempre tá errada. E é normal isso, cara. Como eu já disse, é normal de EA. E é uma bosta. EA sucks, tá ligado? Mas no caso do Enter, da BioWare e agora com o Dragon Age também, e da EA, parece que quem tá errado é a BioWare. Porque a BioWare realmente tem dado umas cagadas, velho. Obrigando a EA a soltar um teaser do jogo para que peçam uma ajudada ali com o Enter. Obrigando a EA a isso. Mentindo pra EA dos 5 anos de produção. Isso é complicado, cara. Isso é complicado. Como eu disse, não defendendo a EA. A EA caga nas costas dos outros. Igual a BioWare tinha um jogo. A EA não queria aquele jogo de jeito nenhum. Por isso eles tiveram que começar esse outro o que ele tem agora. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver os próximos episódios desse capítulo. Mas a verdade é que Dragon Age não deveria ter sido anunciado nesse momento tão cedo. Porque provavelmente nem saiu pro PS4 e pro Xbox One. E a BioWare está com a coda no pescoço agora, cara. É a realidade. Porque ela não só tem errado no que ela já lançou. Ela tá errando no que ela nem lançou ainda. Isso é complicado. Bom, amigos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode ser no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Eu vou deixar na descrição o link do grupo do WhatsApp, do Discord, do Facebook. Pra que vocês possam se comunicar comigo. De maneira mais rápida, mas se eu coloco mais direta. Dar dicas de conteúdo pro canal. E até aquele Discord maneiro pra jogar diversos jogos online. Então, falou da gangue. Aquele abraço e... Fui!